Esse carro era do seu avô? Meu pai me disse que ia dar um jeito comigo, mas ele deixou assim. Não vou desanimar, fojados no fogo, renovados em ti, teu poder me transforma, não vou desistir. Em cada proação, vejo a tua luz, firme na promessa, eu sigo a Jesus. As cicatrizes falam de um amor profundo, em meio às tempestades, és meu porto seguro. Na fraqueza encontro a tua força em mim, em cada batalha, sei que vou triunfar assim. Fojados no fogo, renovados em ti, teu poder me transforma, não vou desistir. Em cada proação, vejo a tua luz, firme na promessa, eu sigo a Jesus. As cicatrizes falam de um amor profundo, em meio às tempestades, és meu porto seguro. Na fraqueza encontro a tua, tua luz, em cada batalha, sei que vou triunfar assim. Fojados no fogo, renovados em ti, teu poder me transforma, não vou desistir. Em cada proação, vejo a tua luz, firme na promessa, eu sigo a Jesus. Oh Senhor, meu refúgio, minha canção, nos altos e baixos, és minha direção. Em ti sou fortalecido, nunca vou temer, pois em cada churro sei que vou crescer. Fojados no fogo, em teu amor eu estou em ti, exilientes em ti, nosso coração é seu, é seu. Em cada batalha, sempre a vencer, com fé e coragem, vamos renascer. Fojados no fogo, em teu amor eu estou em ti, exilientes em ti, nosso coração é seu. Em cada batalha, sempre a vencer, com fé e coragem, vamos renascer. Sofoco no fogo, beleza? Obrigado.